Um, dois, três, quatro Loucos são aqueles que se dizem tão normais Dó de quem duvida que os sonhos podem ser reais Eu levo comigo as raízes do meu pai Ouro o teu legado, levo palavras de paz Tentaram me prender ao chão, mas Deus me fez alado Pra muitos vagabundo, pros meus revolucionários Não sou pássaro em gaiola, nem peixe de aquário E vou gritar pro mundo inteiro Eu quero ouvir que o vagabundo tá de pé 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 Sonhar, cantar, viver Sentir, chorar, acreditar Sonhar, cantar, viver Sentir, chorar, acreditar Que o vagabundo tá de pé Que o vagabundo tá de pé Que o vagabundo tá de pé Que o vagabundo tá de pé